Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão ligados, eu creio que já alguns de algum tempo, já estão conectados, alguns a partir das 19 horas, e nós ficamos muito agradecidos ao Senhor pela vida de vocês e por esse domingo de Páscoa, um domingo especial para nós, depois de um longo tempo de confinamento, nós estamos aqui no nosso domingo de Páscoa, e dentro do nosso dia, dessa comemoração que temos, eu achei muito importante nós enfocarmos o assunto do dia Páscoa, falarmos sobre a Páscoa, e creio que será um bom tempo para todos, agradeço àqueles que estão nos acompanhando em outros estados, em outras cidades da Bahia, e graças a Deus, nessa semana que passamos agora aqui na Bahia, tivemos o comércio liberado e já vimos algumas coisas andando, também somos gratos a Deus, porque aqui em Barreiras, não temos nenhum caso de coronavírus até então, e isso é um privilégio, isso é um motivo de nos alegrarmos, apesar de ser uma cidade interiorana, mas aqui é um centro, onde as grandes rodovias passam por aqui, aqui é caminho para o Piauí, caminho para a capital, para Salvador, chegada de Brasília, então temos vários acessos, temos acesso também de Minas, pela BR-135, então temos muitas possibilidades, mas graças a Deus, temos passados alguns dias de inquietação pelo quadro nacional e até mundial, mas somos gratos ao Senhor, porque até aqui não tivemos nenhum problema mais sério. Então, voltando para o assunto de hoje, eu quero orar com vocês e iniciar a exposição bíblica, voltada para a questão da Páscoa, eu creio que será um tempo muito interessante, um tempo de conhecimento, de crescimento para muitos que não sabem a origem da Páscoa, que não sabem de onde veio tudo isso, por que fazemos assim, como fazemos, estamos fazendo certo, estamos fazendo errado, e eu já quero adiantar para vocês, a forma como é feita, a gente vê que de uma maneira bem ampla, bem geral, o comércio é o foco, o comércio está em primeiro lugar, o comércio que centraliza, que puxa tudo, então o verdadeiro significado da Páscoa não tem sido visto, não tem sido acompanhado como deveria, e até prestigiado como deveria ser, ok? Vamos orar então, colocar diante de Deus as nossas vidas e tudo o que falaremos a partir de agora. Querido Deus, queremos te agradecer agora pelas pessoas que estão ligadas agora nesse canal, e quando estaremos expondo a Páscoa, desde que surgiu até os nossos dias, com várias orientações, com várias informações, e eu creio que o Senhor tem algo a nos ensinar, e ajude-nos, oh Deus, a estarmos atentos, não nos deixe distrairmos por nada, mas que estejamos atentos para aprendermos, para aprendermos desde as crianças menores até os mais idosos, que todos nós sejamos cuidados e tratados pelo Senhor através da Tua Palavra, eu oro assim a Ti, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Como eu havia falado há pouco e mencionei na oração também, nós vamos ver hoje a Páscoa do seu surgimento até os nossos dias. É interessante nós pararmos inicialmente para pensarmos o que nós temos hoje. Como eu mencionei na oração, é um comércio generalizado, tudo girando em torno de vendas, alguns meses antes, ou um mês, um mês e meio antes já da Páscoa, nós já vemos o comércio agitado, chegamos nos grandes supermercados, nas lojas especializadas na questão de chocolates, de doces, nós já vemos tudo pronto, tudo enfeitado, e as ofertas são as mais variadas. Os produtos que são apresentados nas vitrines são muitos, desde chocolates, ovos de Páscoa, ovos de chocolate, coelhinhos, coelhões, bombons, caixinhas, caixonas, então de todo tipo nós temos chocolates nessa época, e nós vemos que o comércio fica agitado, e muitas pessoas esperam com muita ansiedade esse tempo agora, porque depois do final do ano, do Natal, agora a Páscoa é o outro momento em que o comércio, de uma forma geral, ele gira bem, ele se movimenta bem. O verdadeiro sentido da Páscoa, que a gente vê nesse momento, com tudo isso que eu estou falando, ele se perde. E ai daquele pai, ou daquela mãe que não entra no jogo, e compra pelo menos uma caixinha de bombom para os filhos. O que os filhos falam lá, ah, esqueceu de mim, não está nem aí comigo, não pensa mais em mim, não se preocupa comigo, e como se comprar um chocolate, comprar um ovo de Páscoa, que às vezes estão em preços altíssimos, fosse uma forma de lembrar-se do filho, de se importar. Infelizmente, alguns vinculam o interesse, o carinho, o amor e a atenção de pai e de mãe a receberem ovo de Páscoa, ou receberem ovos de Páscoa. E assim se estende, é o avô, é a avó, é tio, tia, todos envolvidos, e esse comércio girando forte, e o verdadeiro sentido da Páscoa é esquecido. Então, o sentido da Páscoa, o significado da Páscoa fica perdido. Fica apenas o vazio que as pessoas buscam preencher com o que é oferecido nesses dias. E haja dinheiro. E vamos pensar na questão de haja dinheiro com esse confinamento, como é que fica a situação? Fica muito difícil. Famílias que estão tendo dificuldade para ter o alimento, agora pais teriam que ter dinheiro para comprar ovos de Páscoa, para dar para os seus filhos, porque todos os anos os filhos ganham, e agora precisam ganhar, e pais entram em parafuso, não sabem o que fazer. Mas nós precisamos saber, como igreja, que o caminho é esse. E hoje eu quero falar com vocês, mostrar para vocês, onde foi celebrada a primeira Páscoa, por quem foi, e quais os objetivos, e o que envolvia toda a situação da nação no momento em que foi celebrada a primeira Páscoa. Então, para isso, eu vou caminhar com vocês, primeiramente, pela situação, como chegou até os nossos dias, o que nós temos hoje, e de onde vem tudo isso. Quero ver com vocês qual o significado da Páscoa, para nós cristãos hoje, na parte final, eu vou falar sobre isso. E isso nós devemos ensinar para os nossos filhos, para que eles ensinem para os nossos netos. E eu deixo um alerta aqui inicial. Cuidado com aquela velha frase. Todos estão fazendo assim, todos sempre fizeram assim, eu sempre ganhei ovos de Páscoa, eu sempre ganhei chocolate na Páscoa. Por que eu não vou dar para o meu filho? Você dá um ovo de Páscoa para o teu filho, você dá um chocolate para o teu filho, sem atrelar a ele a questão da Páscoa, você está dando um doce para ele, está dando uma guloseima para ele, agora, atrelando a Páscoa, eu creio que você não vai fazer mais, se você entender o que será pregado nessa noite. Eu creio assim, e tenho orado por isso, e creio que o Senhor vai me capacitar, para passar tudo o que eu tenho preparado aqui, para que você não caminhe mais, festejando a Páscoa, se encalacrando de dívidas, num momento desse, que às vezes você não tem, tirando dinheiro de onde você não tem, ou às vezes de outras necessidades, para cobrir o dinheiro, para comprar ovos de Páscoa como fosse uma grande necessidade. Nós vamos ver, inicialmente, os símbolos da Páscoa que nós temos atualmente, a origem do que as pessoas utilizam, do que nós vemos nos nossos dias. É sugerido por alguns historiadores que muitos dos símbolos atuais ligados à Páscoa, especialmente ovos de chocolate, ovos coloridos, os coelhinhos da Páscoa, essas coisas relacionadas à Páscoa, às vezes fazem um travesseirinho, todo bonitinho, escrito Páscoa, e aquelas coisas todas, ou então preparam algumas embalagens muito bonitas, com bombons, bombons muito deliciosos, não dá para desnegrar, mas preparam tudo isso. São vestígios culturais da festividade de primavera em honra de Ostera, que depois foram juntadas às celebrações cristãs do Pessá, depois da cristianização dos pagãos germânicos. Eu vou falar mais para frente sobre Ostera e vocês vão entender. Os persas, romanos, judeus e armênios tinham um hábito muito bacana, muito legal, que era o hábito de oferecer e receber ovos coloridos nessa época. Também, um outro fato interessante que nós podemos mencionar aqui, é o equinócio da primavera. O que é o equinócio da primavera? Um ritual importante ocorria na passagem do inverno para a primavera, e essa passagem de estações de inverno-primavera era chamado de equinócio da primavera. Nessa ocasião, os participantes pintavam e decoravam ovos. Esses ovos eram símbolos da fertilidade, e eles escondiam, enterrando em tocas no campo, em lugares, para que depois fossem encontrados esses ovos. Esse ritual foi adaptado pela Igreja Católica, no princípio do primeiro milênio, depois de Cristo, juntando-se com outra festa popular de origem judaica, chamada de Páscoa. A partir dessa fusão, dessa união, do que eles já tinham com a questão da Páscoa judaica, o ritual da decoração dos ovos de Páscoa mantém-se por todo o mundo nessas festas. Então, vejam que por enquanto nós só estamos falando em ovos, não estamos mencionando ainda chocolate, nós vamos falar já já, porque são deliciosos, mas eles ainda não estão aqui ainda, não é ainda desse tempo. Falando de ovos, o hábito de dar ovos de verdade vem da tradição pagã. O hábito de trocar ovos de chocolate surgiu inicialmente na França. Antes disso, eram usados ovos de galinha para a celebração de datas específicas, e essa data específica que juntou-se com a Páscoa, a questão do equinócio da primavera. A tradição de presentear com ovos, de verdade mesmo, ela é bem mais antiga. Na Ucrânia, por exemplo, centenas de anos antes da Era Cristã já trocavam ovos pintados com motivos da natureza. Lá eles têm até nome, o nome que eles davam para esses ovos e para esse momento de troca de ovos pintados, eles chamavam de peçanca, em celebração à chegada da primavera. Os chineses também, e os povos do Mediterrâneo, tinham como ato dar ovos uns aos outros para comemorar a estação do ano. Para deixar esses ovos coloridos, eles cozinhavam junto com beterrabas, e aí dava aquela coloração mais forte, para não ficar aqueles ovos brancos, ou marrom, ou de outra cor qualquer. Mas os ovos não eram para serem comidos, eram apenas um presente que simbolizavam o início da vida. A tradução de homenagear, essa estação do ano, continuou durante a Idade Média, entre os povos pagãos da Europa, e esses, agora entra a Ostera, esses celebravam a Ostera, a deusa da primavera, de onde vem o coelho, que muitas pessoas não entendem, mas onde entra esse coelho? Por que tem o coelho? Nós vamos entender agora. Essa deusa, a Ostera, ela era simbolizada por uma mulher, que segurava um ovo em sua mão, e observava em torno dela um coelho, que ficava rodando, representando a fertilidade, rodando em volta dos pés dela, pulando, alegremente, celebrando a fertilidade, ou representando a fertilidade. Daí que vem a ideia da entrada do coelho, que nós temos hoje. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não consigo entender, onde aparece um coelho, onde temos ovos, aparece um coelho. e a ideia é essa. Ele alegremente pulava, representando a fertilidade. Ovos de chocolate. Vamos ver agora, para a gente entender direitinho tudo. Os cristãos se apropriaram da imagem do ovo para festejar a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus no Conselho de Nicea, realizado em 325, foi estabelecido o culto à data. Então, para a parte dos cristãos, a partir de 325, celebração de um culto alusivo à data. Na época que tudo isso ocorreu, eles pintavam os ovos. Geralmente, eram ovos de galinha, ovos de gança, ou ovos de codorna, com imagens de figuras religiosas. Naqueles dias, eram imagens do próprio Jesus, de Maria, eram o que eles utilizavam. Na Inglaterra, do século X, bem mais para frente, os ovos ficaram ainda mais sofisticados. É interessante o que está em torno de tudo isso. O rei Eduardo, costumava presentear, entre 900 e 924, quando ele esteve reinando, ele costumava presentear a realeza e os seus súditos com ovos banhados em ouro, ou decorados com pedras preciosas. Na Páscoa, ele fazia isso. Não é difícil imaginarmos por que esse hábito não teve muito futuro, por que ela foi muito longe. Imagine o quanto era gasto. E sempre a gente vê por trás alguma coisa, e o comércio rodando, e alguém ganhando alguma coisa, levando alguma vantagem. Foram necessários mais de 800 anos para que no século XVIII, confeiteiros franceses tivessem a ideia de fazer os ovos com o chocolate, esse que nós temos, delicioso dos nossos dias. Até então, os ovos eram de galinha mesmo, de gança, ou de codona, como nós já vimos um pouquinho atrás. O chocolate era uma iguaria que tinha aparecido dois séculos antes na Europa, vinda da então recém-descoberta América. Surgiu por volta de 1500, aproximadamente, na região do Golfo do México. O chocolate, na verdade, já tinha surgido por volta do ano de 1500 a.C., na região do Golfo do México. O chocolate era considerado sagrado pelas civilizações maia e asteca. Então, era algo novo, só que foi implantado assim com intensidade e até para o uso na época das comemorações da Páscoa com ovos feitos pelos franceses, da culinária francesa, que introduziram no mercado e aí vocês já conhecem como a situação andou, como abriu e como tem chegado até os nossos dias. Então, o que eu falei até agora foi mais ou menos um apanhado da situação que nós vivemos hoje, que nós temos hoje, como chegou pelos costumes, pelas tradições, pelos hábitos através dos tempos, como chegou a nós. Agora, eu preciso falar com vocês e passar para vocês algo muito importante que eu creio que vai fazer a diferença e você vai ver que não tem nada a ver com tudo isso que eu falei aqui, o que é realmente a Páscoa e biblicamente quando a Páscoa surgiu. Então, vamos ver como a Páscoa surgiu biblicamente. Foi na época em que o povo de Israel estava escravizado no Egito já por 430 anos. Deus mandou naquele momento onde ele escolhe Moisés, chama Moisés, comissiona Moisés e juntamente com ele e Arão, para eles tirarem o povo que estava cativo já por tanto tempo do Egito. Deus manda no final de muitas investidas, de muitas tentativas de Moisés de tirar o povo do Egito de uma forma tranquila. Houve a resistência do faraó e Deus, através de 10 pragas, ele mostra o poder dele. Quem era o Deus daquele povo? Quem era o Deus dos hebreus? Quem era o Deus de Israel? Nós vemos esses fatos relatados em Êxodo, capítulo 7, versículo 14, até o capítulo 12, versículo 21. E foi precisamente na noite em que Deus enviou a última das 10 pragas sobre o faraó e o seu povo, a morte dos primogênitos, o castigo com a morte para os primogênitos era uma triste certeza sobre toda a terra do Egito e Deus falou que faria e assim como havia dado cumprimento às nove pragas anteriores, essa com certeza ela ocorreria. Ela ocorreria e o povo estava muito apreensivo. A morte dos primogênitos era o resultado da desobediência contínua a Deus. Uma desobediência que era declarada, uma desobediência ao que eles tinham de preceitos, de ensinos da parte de Deus e não era cumprido e o povo do Egito estava ali oprimindo o povo de Israel. O povo de Israel era um povo sofrido na mão daquele povo ali dos egípcios vivendo debaixo de servidão, vivendo debaixo de uma escravidão terrível. Por isso a morte tinha que visitar todas as famílias sem exceção, mas para o povo de Israel Deus ofereceu uma saída. Nas famílias dos judeus também haveria morte, mas Deus aceitaria o sacrifício a essa morte que haveria seria o sacrifício de um cordeiro sem defeito em lugar dos primogênitos judeus. Os primogênitos dos egípcios eles teriam a vida ceifada, mas os primogênitos judeus, os primogênitos hebreus, se eles fizessem o sacrifício como foi orientado, nós vamos ver aqui, de um cordeiro e tomassem todas as medidas orientadas, eles teriam livre, o lar livre da morte do primogênito. Então, com essa determinação, Moisés, dirigido pelo Senhor, ordenou ao povo que antes da hora marcada por Deus para a execução da última praga, um cordeiro de um ano fosse sacrificado em favor de cada família. o sangue desse animal inocente seria pincelado na parte superior das portas, nos umbrais das portas. Simbolicamente, o sangue serviria de cobertura para os que estivessem dentro daquela casa. A palavra Páscoa, daqui vai surgir, você vai entender o surgimento da palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa pensar, na língua hebraica, passar por cima. Então, o que aconteceria? Quando o anjo do Senhor, o anjo da morte viesse a executar o castigo, não tocaria na casa onde um sacrifício tivesse acontecido. Ele passaria por cima. Onde ele visse o sangue aspergido, ele passaria por cima. E foi assim que aconteceu a primeira Páscoa, cujo relato completo eu vou ler já já para vocês. O anjo da morte veio sobre o Egito, naquela noite, em todos os lares onde o sangue não tinha sido passado nos umbrais das portas, o anjo da morte entrou ali e tirou a vida de todo o primogênito. Mas, sobre as casas dos hebreus, onde o sangue foi aspergido, onde o sangue foi passado, o anjo da morte pesava, o anjo da morte passou por cima e não entrou e não tirou a vida dos primogênitos. vamos ler Êxodo capítulo 12 versículos de 1 a 14 e eu creio que vai haver uma boa compreensão da tua parte e você agora está vendo como surgiu a Páscoa, como foi a primeira Páscoa e nós vamos continuar aqui expondo esse fato que ocorreu muitos e muitos anos atrás, aproximadamente 3 mil anos atrás ocorreram esses fatos. Êxodo 12 de 1 a 14 diz o seguinte O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-o até o décimo quarto dia do mês quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Versículo 7 Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água mas assada no fogo cabeça pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça queime o resto. Ao comerem estejam prontos para sair cinto no lugar sandálias nos pés e cajado na mão como apressadamente esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12 Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todo o primogênito tanto dos homens como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue passarei adiante passarei por cima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então está aqui bíblicamente registrado o surgimento da primeira Páscoa. Foi assim num contexto de libertação do povo num contexto de ação de Deus Deus prepara toda uma situação prepara um líder prepara Moisés que está à frente do povo e direciona o povo e o próprio Deus com mão poderosa tira o seu povo ali do Egito. E aí surge a primeira Páscoa que passa a ser comemorada como nós vimos aqui no texto no versículo 14 ele fala esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Então anualmente a partir dali o povo hebreu passou a comemorar a Páscoa em gratidão a esse livramento a liberdade da escravidão a libertação do povo da escravidão no Egito. Então aqui está o surgimento eu espero que você tenha entendido e você veja bem que em todo esse relato bíblico nós não ouvimos em nenhum momento falar aqui de ovo de Páscoa comemorado com ovo a situação era uma situação difícil uma situação complicada uma situação séria não era uma situação de brincadeira não era uma situação de muitas risadas de muita alegria de muita festa não de comércio não era era um momento sério porque o anjo da morte passou naquela noite nos lares dos egípcios e dos hebreus mas nos lares dos hebreus o sangue estava aspergido nos dos egípcios não estavam e ali houve a morte de todo primogênito da casa mas nos lares dos hebreus todos os primogênitos foram poupados e pensem vocês na tensão que houve naquela noite em todos os lares não tensão porque pensavam que Deus poderia ter falado uma coisa e não iria fazer não era uma tensão porque algo terrível estaria acontecendo em toda a terra do Egito mas os hebreus teriam o livramento que viria de Deus então por isso todos os anos eles comemoram eles festejam com muita alegria a ação plena e soberana de Deus naquele momento de libertação do povo que estava escravizado já aproximadamente 430 anos nós vimos inicialmente como é a Páscoa até os nossos dias como nós vemos no dia a dia aí fora no mundão nos supermercados nas casas de uma forma geral daqueles que não tem um compromisso com Deus nós vimos o surgimento da Páscoa que veio lá de um momento muito importante um momento muito tenso do povo de Israel na saída do Egito e eu quero ver com vocês agora o que é a Páscoa para nós cristãos é interessante nós entendermos também que existe para nós hoje um significado existe para nós momentos específicos em que nós comemoramos a Páscoa também não é algo que para nós fica esquecido que nós ignoramos nós só procuramos fazer da forma correta da forma como nós temos registrado na Bíblia a Páscoa cristã ela encontra seu sentido nos eventos ocorridos lá no Egito nós vemos lá o castigo a morte por rebeldia e o sacrifício substitutivo o que é o sacrifício substitutivo é alguém sendo sacrificado no lugar de outro no caso o cordeiro era sacrificado no lugar dos primogênitos tudo apontava para outra celebração pascal que ocorreria em Jerusalém quase 1500 anos depois lá a morte do cordeiro de Deus Jesus Cristo providenciou salvação pelo derramamento do seu sangue do unigênito filho de Deus num domingo um domingo de Páscoa um domingo como esse que nós temos os cristãos celebraram a ressurreição de Jesus Cristo Cristo no domingo ele havia obtido a vitória sobre a morte depois da sua crucificação ele foi crucificado na sexta-feira e nós tivemos na sexta-feira até o feriado a sexta-feira da paixão onde muitos relembraram a crucificação de Cristo mas ele foi sepultado no final da tarde na sexta-feira não poderia ficar preso a uma cruz no sábado seria símbolo de maldição ele não ficaria e ele foi sepultado a cruz não deteve e no domingo pela manhã ele ressuscitou porque o túmulo também não o deteve a Bíblia diz em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigento para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo de tal maneira ele preparou um plano eterno nós vamos lá em Gênesis no princípio nos primeiros escritos da Bíblia nós vemos Deus mostrando o plano eterno dele para a salvação do homem e nós vemos aqui que isso foi por amor porque ele amou e assim como ele amou ele deu o seu filho unigento e esse filho foi o que morreu na cruz no meu lugar no teu lugar assim como o cordeiro morreu lá no Egito no lugar de todo o primogento Cristo morreu na cruz para que todo que nele crê não pereça é interessante nós vermos essa condicional aqui nesse versículo para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e eu quero deixar muito claro aqui que não basta apenas crer mas precisa crer obedecer e andar de acordo com os seus mandamentos de acordo com a sua palavra em obediência a ele e levando outros a crerem e obedecerem a ele propagando o evangelho e o Espírito Santo de Deus vai agindo em corações vai agindo em vidas produzindo fé salvadoras e muitos vão chegando e muitos vão vindo atraídos pelo Espírito Santo de Deus através de do sacrifício de Cristo na cruz quando eles são impulsionados pelo Espírito Santo de Deus que toca no coração e que convence o homem do pecado da justiça e do juízo ele olha para a cruz de Cristo e ele vê que há algo diferente o sacrifício da cruz foi completo então toda a situação de viver longe de Deus distante de Deus Deus mostra para ele claramente o Espírito Santo abre os olhos produz fé salvadora e ele olha para Cristo para o sacrifício de Cristo e ele volta para o Senhor como aconteceu lá no Egito o mesmo Deus que prudenciou lá dentro de um ato de misericórdia providenciou o único escape da morte para as pessoas que estavam lá naqueles dias os primogênitos que morreriam ele também providenciou para nós através da morte do seu filho o escape da morte eterna para os que crerem em Jesus crerem que ele morreu na cruz em nosso lugar e isso é importantíssimo que entendamos isso a rebeldia contra o Deus que nos criou para a sua glória tem como consequências a morte eterna a separação eterna de Deus a ideia de que o pecado entrou no mundo por um só homem e pela salvação veio através de um só homem veio a salvação a nós a mim e a você a verdade é que todos nós nos rebelamos contra o Criador descendentes de Adão que somos o pecado lá do princípio lá do Éden ele chega até hoje Romanos capítulo 3 versículo 23 ele tem um versículo aqui no livro de Romanos que eu gosto muito desse versículo e sempre reflito nele paro nele para pensar Romanos 3 23 diz pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus todos pecaram todos como descendentes de Adão e Eva pecaram e estão mortos diante de Deus espiritualmente mortos e ele diz estão destituídos perderam o brilho é a ideia que nós temos aqui alguns anos atrás eu vi um relato do jogador Adriano o imperador que ele estava jogando ainda na Itália e aconteceu um fato com ele que me trouxe muita luz a esse texto me trouxe uma compreensão maior ele estava desistindo de tudo abandonando o futebol voltando para o Brasil e eu ouvi da boca dele ele falando que ele tinha perdido tinha perdido todo o gosto ele tinha perdido o brilho ele não tinha mais brilho para jogar ele jogava por jogar mas não tinha mais vontade acabou-se o brilho é essa ideia que nós temos aqui todos pecaram e estão destituídos todos pecaram e perderam o brilho perderam a união com o Senhor perderam a comunhão com Deus o pecado separou o homem de Deus a partir de então Páscoa é a lembrança do amor de Deus entregando o seu único filho para ser morto em nosso lugar a fim de que com ele vivamos eternamente todos aqueles que o aceitarem todos aqueles que o receberem que tiverem um entendimento que tiverem as mentes abertas pelo Espírito Santo de Deus para aceitarem ele como salvador de suas vidas esses terão uma salvação eterna o apóstolo Pedro falando perante o sinédrio em Atos capítulo 4 versículo 12 ele disse o seguinte para aquelas pessoas ali presentes naquele momento não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos é muito claro que não há salvação em nenhum outro não há nenhum outro nome dado só através de Cristo não adianta o homem muitas vezes busca outros mediadores busca outras formas outros caminhos outras saídas mas não adianta só Cristo a última Páscoa partilhada por Jesus e pelos seus discípulos é um marco muito interessante da história nós estamos falando da crucificação da ressurreição e de toda a sequência que ele não ficou preso nem a cruz nem ao túmulo mas é interessante falarmos desse momento também muito especial que deixou um marco para nós a última Páscoa que ele celebrou juntamente com seus discípulos é considerada geralmente um sedé do Pessar ou seja a refeição ritual que acompanhava a festividade judaica Jesus cumprindo o ritual judaico celebrou com seus discípulos então a última Páscoa instituindo assim a nossa ceia de hoje eu quero ver com vocês o texto bíblico Jesus nesse momento aqui antecedendo a crucificação como é que foi instituído a ceia que os cristãos celebram hoje é muito importante a gente ver essa transição saindo da celebração da Páscoa judaica dos hebreus da forma como eles comemoravam o sacrifício de um cordeiro que deu liberdade que garantiu a vida dos primogênitos agora nós vamos ver um outro sacrifício já Cristo pré-estabelecendo essa comemoração que é muito interessante vamos para o texto bíblico eu quero ler em Mateus depois vou para 1 Coríntios a normatização da ceia eu acho importante nesse dia em que comemoramos a Páscoa e para os cristãos a ceia é o momento mais importante em nós quando relembramos a morte do Senhor até que Ele venha é importante que nós entendamos essa dobradiça essa mudança por que mudou por que para os judeus era assim por que para o povo hebreu era assim e por que para os cristãos é diferente Mateus capítulo 26 versículos 17 a 30 diz o seguinte no primeiro dia da festa dos pães sem fermento os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram onde queres que preparamos a refeição da Páscoa eles ainda estavam aqui ligados a comemoração da Páscoa eles ainda estavam voltados para comemorarem a libertação do povo do Egito lá eles não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo com eles aqui eles não estavam entendendo que o Messias o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava vindo estava com eles e seria sacrificado no lugar de todo aquele que viesse a crer nisso ele respondeu Jesus respondeu dizendo que entrassem na cidade procurassem um certo homem e lhe dissessem o mestre diz o meu tempo está próximo vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa ao anoitecer Jesus estava reclinado à mesa com os doze e quando estavam comendo ele disse digo-lhes que certamente um de vocês me trairá eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após outro com certeza não sou eu o Senhor afirmou Jesus aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair o filho do homem vai como está escrito a seu respeito mas ai daquele que trai o filho do homem melhor ele seria não haver nascido então Judas que haveria de traí-lo disse com certeza não sou eu o mestre Jesus afirmou sim é você enquanto comiam Jesus tomou o pão deu graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam isso é o meu corpo em seguida tomou o cálice deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo bebam dele todos vocês isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu pai depois de terem cantado o hino saíram para o monte das oliveiras é muito interessante nós vermos esse trecho aqui esse texto que foi que relata a última páscoa e a primeira ceia é muito interessante nós vamos ver é interessante trazer para o que nós temos hoje como cristãos nós hoje os cristãos não celebram a páscoa nós não estamos celebrando mais comemorando porque um cordeiro foi sacrificado e aquele sangue foi aspergido na porta das casas e todo primogênito foi livre da morte não isso aí foi para os hebreus para nós o significado é outro em 1 Coríntios capítulo 11 o apóstolo Paulo ele normatiza a forma como a nossa comemoração a comemoração dos cristãos seria feita quando essa comemoração seria feita qual o objetivo e quais as exigências eu quero colocar alguns pontos interessantes aqui para algumas pessoas que não são da nossa igreja que estão nos ouvindo nesse momento a nossa igreja não crê na transsubstanciação que é a ideia de que os elementos da ceia se transformam o pão se transforma em carne e o suco de uva se transforma em sangue não porque senão seria um sacrifício constante de Cristo e Cristo foi sacrificado uma vez só na cruz no meu lugar e no teu lugar então não cabe isso nós queremos na consubstanciação que é a ideia de que os elementos representam o pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós e o suco de uva representa o sangue dele que foi vertido na cruz por nós e nós temos esse momento de celebração esse momento que não é um momento de tristeza não é um momento de angústia de choro é um momento de alegria como eu já falei porque o túmulo não deteve o Senhor inicialmente a cruz não deteve o túmulo não deteve nada o deteve ele ficou aqui ainda foi visto por muitos durante alguns dias e depois foi aos céus e falou que ele iria para o Pai iria preparar lugar e voltaria para nos buscar e é o que nós esperamos hoje que a qualquer momento ele volte e é algo que eu tenho falado para muitas pessoas nesses nossos dias que estamos confinados dias de reclusão nós precisamos parar e pensar no sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar e se realmente aceitamos o Senhor Jesus como salvador das nossas vidas que o Espírito Santo habita nos nossos corações nós temos que estar alertas atentos anunciando que o Senhor Jesus que foi aos céus da mesma forma que ele foi ele voltará para nos buscar e ele voltará a qualquer momento nós precisamos estar atentos a isso Jesus em breve voltará e muitas pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas que não estão nem pensando nisso mas o meu anúncio a minha palavra forte nessa noite para você que está me ouvindo que estou falando sobre a Páscoa sobre o sacrifício substitutivo lá no Egito sobre o sacrifício substitutivo lá na cruz onde Cristo foi no meu no teu lugar ele em breve voltará ele ressuscitou e foi para os céus está à destra de Deus intercedendo por mim e por você ele é o único mediador que existe entre o homem e Deus é Cristo e em breve ele voltará interessante que ele deixe então para nós esse momento de ceia como um momento em que nós estamos relembrando da morte dele até que ele venha e eu quero fechar essa exposição todo esse estudo sobre a Páscoa algumas pessoas dizem que eu não prego que eu dou um estudo para mim tudo bem da forma como você entender ou estudo ou pregação para mim é uma pregação que eu estou fazendo uma exposição da questão da Páscoa do que é a Páscoa do que as pessoas entendem a Páscoa o que é a Páscoa judaica qual foi a origem e a Páscoa cristã qual é a nossa forma de ver como cremos e como andamos então estou aqui expondo a Palavra de Deus ensinando para você e é interessante nós irmos para o texto de 1 Coríntios capítulo 11 e eu vou ler alguns versículos e vou explicando esses versículos para fechar se não estivéssemos com o nosso culto online estaríamos na nossa igreja e com certeza nós estaríamos celebrando a ceia do Senhor ao término dessa exposição mas ficará para a próxima oportunidade assim que retornarmos que saímos desse tempo de confinamento com certeza vamos fazer um culto de ações de graça e nesse culto nós celebraremos a ceia do Senhor e eu creio que será um tempo muito especial para a nossa igreja para os irmãos que estão comigo me ouvindo que puderem estar nesse momento vamos ver a normatização vamos ver a normatização feita pelo apóstolo Paulo aos crentes de Coríntios capítulo 11 da primeira carta diz o seguinte e nós utilizamos sempre esse texto nas nossas ceias e eu quero repassar ele e explicar ele de uma forma muito clara porque às vezes eu vejo muita confusão na cabeça de muitas pessoas e se você de repente aprendeu diferente eu vou ensinar para você o que está aqui na Bíblia eu não vou falar nada fora do que está escrito aqui versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim a ideia façam isso lembrando de mim esse aqui é o mesmo texto extraído do que foi passado para nós no texto em que eu li há pouco aqui da forma como Jesus fez como ele celebrou a última Páscoa e agora a primeira ceia façam isso em memória de mim lembrando dele da mesma forma versículo 25 agora da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança do meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim é interessante que a gente vê aqui no final de dois versículos do 24 e do 25 ele falando façam isso em memória de mim é a ideia façam isso lembrando de mim nós não temos uma foto dele não temos uma outra forma é essa a forma que temos nesse momento de ceia de fazer lembrando dele pensando no sacrifício dele na profundidade no alcance alcançou a mim alcançou você e se tem mais alguém aqui assistindo que não foi alcançado por esse sacrifício se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração agora promovendo fé salvadora e você sentir de Deus eu estou à disposição para te ajudar pode fazer contato comigo através das redes sociais que eu estarei com muita alegria conversando contigo e te ajudando a dar esse passo tão especial versículo 26 porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha é interessante aqui no versículo 26 nós estamos vendo o propósito da ceia temos algo muito importante que é relembrar da morte do Senhor até que ele venha agora um propósito assim muito importante que ele fala aqui né que sempre que nós comermos desse pão e bebendo desse cálice nós anunciaremos a morte do Senhor até que ele venha e algo que eu eu me preocupo às vezes e eu estou indo para algumas aplicações e orientações nessa parte dessa exposição muitas igrejas fecham as suas portas no dia de ceia fazem um dia em que é só para os membros e aí eu te faço uma pergunta e você me responda baseado nesse texto a quem você anuncia a morte do Senhor até que ele venha quando você fecha as portas da igreja quando você faz um culto restrito só para os crentes o objetivo é anunciar a morte do Senhor até que ele venha e eu aproveito sempre para falar dos elementos do pão que simboliza o corpo do Senhor que foi partido do sangue que simboliza o sangue dele e ali nós participamos e eu falo ali naquele momento eu falo para as pessoas da nossa ceia existem três tipos de ceia também se você não sabe isso são normas das igrejas isso não está na Bíblia então as igrejas tem feito assim normatizado assim existe a ceia aberta onde todas as pessoas presentes convertidas participam existe a ceia restrita que é uma ceia para todos os batizados nas águas como adultos que estão presentes ali no momento é a forma como a nossa igreja celebra a ceia a ceia restrita e ainda existe a ceia ultra restrita que é só para os crentes batizados naquela igreja naquela denominação os demais não participam então a nossa forma de celebrarmos a ceia é a forma restrita para todos os batizados nas águas como adultos que estão presentes ali e ali sempre eu anuncio eu falo do que simboliza os elementos falo da forma como nós vemos e o que estamos fazendo ali estamos relembrando a morte do senhor até que ele venha e eu sempre friso não é com choro não é com pranto não é com lágrimas é com alegria porque ele ressuscitou eu creio que não cabe choro não cabe lágrimas no lugar onde deve ter alegria contentamento prazer sorriso porque Cristo ressuscitou ele não ficou preso no túmulo por isso também é mais um ponto de esclarecimento que nós cristãos não utilizamos a cruz com o Cristo crucificado não nós quando temos a cruz na nossa igreja está em fase final nós colocaremos uma cruz vazada a cruz vazia sem nada muitos colocam um corpo ali em cima Cristo ressuscitou e nós jamais colocaremos em uma cruz na frente da nossa igreja uma cruz com o Cristo crucificado porque estaríamos ali demonstrando que não cremos que ele ressuscitou então nesse momento da nossa ceia nós anunciamos a morte dele até que ele venha para os não crentes que estão presentes ali e eu fico muito feliz quando celebramos a ceia que tem várias pessoas não crentes nós oramos e eu apresento essas pessoas e peço a Deus que dê clareza para que elas entendam o momento que nós acabamos de celebrar de relembrar a morte do Senhor até que ele venha e procuro deixar de forma muito clara para as pessoas que estão ali continuando a leitura portanto todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor a exigência nós vamos ver agora no versículo 28 examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice eu sempre falo que a exigência que nós temos aqui é essa nesse texto nós temos a posição determinada pela denominação de que sejam as pessoas batizadas em nome do Pai do Filho do Espírito Santo como adultos mas quando nós vamos para esse texto nós vemos que a exigência que há aqui bíblica é examine-se cada um a si mesmo então é um momento de autoavaliação tá autoavaliação e eu sempre aconselho se você tem algum problema para participar desse momento se tem algo que você se sente impedido comprometa-se diante de Deus para na primeira oportunidade você se acertar mas participe participe sai daqui com compromisso de ajustes mas participe sabe por que eu falo isso meus queridos porque as pessoas quando participam e elas estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha estão cumprindo a grande comissão anunciando aos presentes então que participem e que não sejam impedidos às vezes por pequenas coisas se forem coisas maiores se for algo que pesa que não tem condições eu sempre me coloco à disposição para ajudar na primeira oportunidade que for possível continuando a exposição pois quem come e bebe sem disserir o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação por isso entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos não receberíamos juízo quando porém somos julgados pelo Senhor estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo versículo 33 portanto meus irmãos quando vocês se reunirem para comer esperem uns pelos outros aqui estava um grande problema também e é interessante as igrejas tem várias formas da administração da ceia algumas igrejas a ceia é distribuída os diáconos vão e entregam e as pessoas esperam em outras as pessoas já vão ficando em pé aguardando para participar em juntas em outras igrejas as pessoas já vão pegando os elementos já vão comendo pão e bebendo cálice eu acho muito importante esse momento e havia uma questão que ocorria naqueles primeiros dias e o apóstolo Paulo lá no versículo 19 ele a partir do 19 desse capítulo que nós estamos lendo ele ele fala alguma coisa sobre isso o versículo 20 diz assim quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelo outro assim quando um fica com fome outro se embriaga será que vocês não tem casa onde comer e beber ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada tem que lhes direi eu os elogiarei por isso certamente que não e aí ele começa a normatizar então esse era um problema que estava ocorrendo lá na igreja de Coríntio por isso ele normatizou ele orientou de como fazer esse momento que para nós substitui a Páscoa você está entendendo onde nós estamos chegando? eu fico feliz que haja compreensão disso então quando ele fala aqui no versículo 33 portanto meus irmãos quando vocês se reunirem para comer esperem uns pelos outros se alguém estiver com fome come em casa ele está se referindo a esse trecho inicial que é o versículo 22 do capítulo 11 então se tiver fome come em casa para que quando vocês se reunirem isso não resulte em condenação aí não estariam relembrando a morte do Senhor até que ele viesse estariam que nem pessoas descrentes comendo ali tudo desordenadamente sem nenhuma reverência sem nenhum significado e o grande problema aqui era que os irmãos mais pobres às vezes ficavam em segundo plano e às vezes não tinham nem o que comer então não era um momento ordenado organizado então hoje a nossa ceia que também é um outro ponto interessante que eu queria falar e veio agora aqui a minha mente versículo 26 porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha sempre então não quer dizer que é toda semana que é todo mês que é a cada dois meses que é trimestralmente semestral ou anualmente todas as vezes que comerem que façam isso anunciando a morte do Senhor até que ele venha e que isso seja feito com decência e ordem então na nossa igreja nós os elementos são apresentados é uma forma que nós temos poderíamos fazer de outra forma isso não está na Bíblia então nós colocamos elementos as pessoas vêm pegam os elementos vão os elementos que eu digo é o pão e o suco de uva e eles aguardam e depois nós participamos todos juntos relembramos a morte do Senhor até que ele venha todos juntos e anunciamos para os que não são crentes que estão presentes anunciamos que Cristo morreu pelos nossos pecados e eu quero fechar com um texto que alegra o meu coração demais todas as vezes que eu leio esse texto aqui falando da ressurreição de Cristo Paulo relatando no mesmo livro em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 3 para encerrarmos pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e o versículo 4 foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras e isso é que nos dá esperança isso é que nos alegra isso é o que nos leva a comemorarmos porque a cruz não deteve o nosso Senhor Jesus Cristo o túmulo não deteve ele ressuscitou e ele voltou para os céus para preparar lugar para virmos buscar um dia e nós aguardamos esse retorno do nosso Senhor Jesus Cristo que os ensinos de hoje é o desejo do meu coração que os ensinos de hoje fiquem bem claros na mente daqueles que não sabiam a origem da Páscoa que já tem ouvido falar tanto de Páscoa tem participado de Páscoa para lá e para cá e que não sabiam então que esses ensinos fiquem claros na tua mente e uma coisa que eu gostaria de falar não é que nós não queremos não comemos um chocolate não comemos um ovo de Páscoa eu não como comemorando como o mundo comemora eu como um chocolate como bombons participo de doces de chocolates de caixinha de bombons se tiver em casa eu como mesmo mas independente da celebração que é feita aí fora com tantos gastos com tantas coisas então que esses ensinos fiquem claros na tua mente e você que não sabia a origem da Páscoa e que você fale para outras pessoas a verdade que você está sabendo hoje que você está conhecendo hoje através dessa exposição bíblica no próximo domingo se continuarmos o confinamento nós vamos iniciar a exposição da carta de Paulo aos filipenses então eu quero orar agora com você e colocar diante de Deus esse domingo de Páscoa e colocar essa semana que se segue e os fatos que estarão nos acompanhando nessa semana principalmente os fatos relacionados ao Covid-19 né o coronavírus até a ideia Covid significa o CO é Corona o VI vírus o D doença então seria Corona vírus doença que surgiu em 2019 no dia 31 de dezembro que Deus nos dê sabedoria para caminharmos os dias que virão seguindo as orientações das nossas autoridades vamos orar eterno e grande Deus eu te louvo e te agradeço pelo privilégio da exposição da tua palavra nesse domingo de Páscoa onde comemoramos a ressurreição do teu filho onde comemoramos o fato de que a cruz não o deteve o túmulo não o deteve nada o deteve o Senhor Deus ao terceiro dia o ressuscitou e foi no domingo pela manhã e o nosso Jesus Cristo ressurreto voltou aos céus está à destra do Senhor nosso Deus intercedendo por nós e o teu Espírito Santo habita nos nossos corações continuamente nos encorajando nos fortalecendo nos animando e nos direcionando a fazermos a tua vontade muito obrigado Deus por tudo muito obrigado Deus por essa exposição por essas explicações eu creio Deus que aqueles que não entendiam que não sabiam agora terão uma nova forma de agir de andar de se posicionar na Páscoa sabendo que a verdadeira comemoração é a comemoração da ressurreição de Cristo ele ressurgiu e nós estamos aguardando ele voltar para nos levar aos céus muito obrigado Deus por essa compreensão coloco a semana que vamos entrar diante do Senhor sabendo que são dias difíceis onde há necessidade de decisões muito firmes das nossas autoridades capacite para as nossas autoridades cada um na sua área de atuação Deus dê Senhor uma unidade para que tenhamos as orientações corretas e façamos o que agrada ao Senhor porque creio porque creio que obedecendo as autoridades que foram instituídas pelo Senhor estaremos agradando ao Senhor e essa é a minha oração a Ti agora Pai no nome de Jesus Amém meus queridos uma boa semana para todos foi muito bom estar com vocês obrigado pelos que chegaram bem mais cedo que conectaram e ficaram aguardando o início da nossa exposição bíblica aqueles que interagiram no chat do canal do nosso canal da igreja do Youtube muito obrigado é um momento bem legal a meia hora que antecipa a exposição bíblica é um momento em que a gente consegue conversar e trocar umas ideias e ver quem está ligado quem está antenado que Deus abençoe vocês até a próxima oportunidade que Deus nos conceder um abraço a todos e uma boa semana que Deus abençoe